Tem 12 processos, 48.500, 17.59, 2013 e 28. Proposta de abertura de urgência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o estabelecimento de condições e procedimentos a ser observados para instalação, operação e manutenção de estações de medição anemométricas, solarimétricas e climatológicas pelas empresas detentoras de outorgas de geração de energia a partir de fonte eólica e solar fotovoltaítica. Diretor, relator, doutor André Deptoni. Em 11 de outubro de 2012, por meio do aviso de audiência pública, a SMA tornou pública a abertura da audiência pública nº 87 de 2012, cujo objetivo foi obter subsídios para a definição da agenda regulatória indicativa da ANEL para o bienio 1314. Em 5 de dezembro, por meio da nota técnica conjunta nº 2, de 2012, de diversas áreas técnicas da ANEL, foi apresentada a análise das contribuições da audiência pública nº 87. Coube, então, a SCG regulamentar as condições e os procedimentos a serem observados pelos agentes de geração eólica para instalação, operação e manutenção das estações anemométricas e também os procedimentos para a outorga de empreendimentos de geração solar fotovoltaica. No decorrer das atividades da SCG, constatou-se que, em paralelo à regulamentação específica para a outorga de centrais fotovoltaicas, também deveria propor a resolução normativa para tratar dos procedimentos a serem observados pelos agentes de geração solar fotovoltaica para instalação, operação e manutenção das estações anemométricas. Em 6 e 21 de maio de 2013, foi realizada, então, a consulta pública 8 de 2013, instituída com a finalidade de colher subsídios à proposta de abertura da audiência pública para recebimento de contribuições referentes à instalação, operação e manutenção de estações de medição anemométricas, solarimétricas e climatológicas pelas empresas detensoras de outorga de geração de energia a partir de fonte eólica e solar fotovoltaica. E pela nota técnica 230, a SCG, em 28 de junho de 2013, analisou as contribuições recebidas e encaminhou suas conclusões para apreciação da diretoria. Aqui seriam as contribuições relativas à consulta pública da área, para, de maneira preliminar, subsidiar a resolução que agora almeja se encaminhar para a audiência pública. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de audiência pública em matéria de competência de regulação da ANEL, no artigo 3º, inciso 19 da Lei nº 9.427. Matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, examinada sob aspectos de legalidade pela Procuradoria, e está, portanto, em condições de ser deliberada pela diretoria. De modo análogo ao procedimento adotado com relação às usinas hidrelétricas, nos moldes da Resolução Conjunta 3, ANEL-ANA, de 10 de agosto de 2010, a ANEL pretende organizar, implantar e gerir banco de dados de medição anemométricas, solarimétricas e climatológicas. A constituição desses bancos, com informações consubstanciadas sobre o regime de ventos e de radiação solar nas regiões de grande potencial para geração de energia elétrica, permitirá a criação e a disponibilização pública desses inventários eólicos e também solar nacional. Na consulta pública nº 8, de 2013, foram recebidas 89 contribuições de 9 agentes, incluindo representantes de geradores, universidades, fabricantes e empresas de engenharia. A relação completa de todas as sugestões encontra-se no relatório de análise das contribuições que serviu de base para a elaboração das duas minutas de resolução normativa. A primeira é referente às medições solarimétricas e climatológicas, e a segunda é relativa às medições anemométricas e climatológicas. De acordo com a minuta elaborada pela SCG, todos os agentes otorgados de geração solar e fotovoltaica, independente da potência instalada ou área ocupada, ficam obrigados a instalar, manter e operar estações solarimétricas e climatológicas na região dos seus empreendimentos. De modo análogo, todos os agentes otorgados de geração eólica, independente da potência instalada ou área ocupada, ficam obrigados a instalar e manter a operação de estações anemométricas e climatológicas na área de seus respectivos empreendimentos. E, pela pertinência, transcreve-se alguma das obrigações previstas nas minutas a serem submetidas à audiência pública. Que as estações de medição deverão ser posicionadas dentro da área do parque solar, fotovoltaico e eólico. Que as medições referidas deverão ser iniciadas até a data de entrada em operação comercial do empreendimento, sendo estabelecido o prazo a contrato da publicação da resolução para os empreendimentos que já estão em operação comercial. Então, ou seja, os regulamentos vislumbram alcançar os novos empreendimentos e aqueles que já estão em operação comercial também. Só que, para isso, será dado um prazo para que implante essas estações. Que as medições serão permanentes e continuadas durante toda a outorga. Que os registros de medições deverão ser transmitidos em periodicidade a ser fixada pela ANEL trimestral ou semestral em formato digital, conforme instruções a serem disponibilizadas na página da ANEL na internet. Que os registros das medições não poderão ter índice de perda de dados superior a 10% e o período contínuo máximo de interrupções não poderá ser superior a 15 dias. E que os registros de medição deverão ser apresentados em média de 10 em 10 minutos. E as médias devem ser calculadas com base no maior número possível de amostras que deverão ser realizadas em uma taxa mínima de uma amostra por segundo. Quanto às estações de medição, a SCG propõe a seguinte composição. Então, nós temos aqui o que seria o ideal para uma estação anemométrica, o mínimo necessário de 3 anemômetros, dois medidores de direção de vento, um higrômetro, um termômetro e um barômetro. E no que diz respeito às usinas solares, dois piranômetros, um medidor de umidade relativa do ar, um termômetro, um barômetro e um sensor pulviométrico. Ressalta-se que, em relação às medidas anemométricas, a obrigação prevista na minuta de resolução proposta não se aplica aos parques já otorgados que comercializam energia de leilões anteriores a março de 2012 e que já possui estações instaladas, em atendimento à portaria do Ministério de Minas e Energia 21-2008. E que a nota técnica 230 da SCG examinou as contribuições e recomendou a abertura, então, da audiência pública. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500001759-2013-28, voto por determinar a instalação de audiência pública no período de 15 de outubro a 14 de novembro de 2013, com o objetivo de obter contribuições à minuta de resolução normativa que visa estabelecer as condições de operação e manutenção das estações de medição anemométrica, solarimétricas e climatológicas pelas empresas detestoras de outorgas de geração de energia a partir da fonte eólica e fonte solar fotovoltaica. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por determinar a instalação de audiência pública no período de 15 de outubro a 14 de novembro de 2013, com o objetivo de obter contribuições à minuta de resolução normativa que visa estabelecer as condições de operação e manutenção de instalações de medição anemométrica, solarimétricas e climatológicas pelas empresas detentoras de outorgas de geração de energia a partir de fonte eólica e solar fotovoltaica. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.